Oi, oi, gente! Bem-vindos aqui a mais um vídeo do Chambolachas Eurovision. Estou aqui reunido com a Cláudia e com a Ju para a gente fazer mais um react do Júlio Eurovision, o nosso jesquinho. A gente vai reagir agora à primeira música que foi revelada para o festival, que aconteceu na... Aconteceu na semana da Alemanha, em setembro. E a gente vai reagir agora à música que eles escolheram para Paris em dezembro. Eles escolheram a Pauline com Imagine Us, então vamos lá. Ela tem 12 anos e venceu o Bernhardt nach Paris. Então vamos lá, roda a vinheta. Pronúncia. Adoro o Kaique, a pronúncia dele é perfeita. Sou fluente alemão, gente, vocês sabiam? Olha! Que chique! Então vá. Um, dois, três, play. Um, dois, três, aветa. Um, dois, três, a faca. Parece que precisa de um nacional em uma, mas você não quer mais pop Ela tá animada, né? Ela tá um pouquinho nervosa, né? É isso aí! Eu acho que é um pouco. É um base party! Vamos para a próxima Não sei que o cara é bem cheio Ficou 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 We will say it loud and clear Stell dir vor, stell dir vor Diese Welt gehört auch dir Say it loud, say it loud Imagine us Wunder, wieder wunderbar Imagine us Being friends no matter who we are Imagine us Diese Welt macht wieder neue Liebe Imagine us Imagine us Imagine us Stell dir vor Wir machen Wunder wieder wunderbar Stell dir vor Being friends no matter who we are Stell dir vor Diese Welt macht wieder neue Liebe Imagine us Imagine us Imagine us Imagine us So, o que acham? É, eu gostei da melodia da música Eu achei ela bem animadinha É um popzinho chiclete Ela tava nervosa? Estava Mas não tinha muito o que fazer, né? Ela tava cantando ao vivo É, foi interessante Ela se apresentou bem, né? É, né? O que a gente deve avisar é que Essas crianças estão aí se apresentando no palco Pra uma absurda De um monte de gente assistindo E, claro que na troca é nervoso, né? Mas ela fez bem Ela se apresentou bem Ela ainda tem bastante tempo pra desenvolver Tudo que ela precisa pra ter uma boa performance de palco Mas ela tem potencial, sim Acho que esse ano os compositores fizeram um trabalho Ok, né? Tipo, a gente esperava mais É, porque Muitas vezes no GESC A gente vê essas músicas Assim, desse tipo E, é Podia ter um pouco mais De que a atividade Nesse quesito aí Mas, claro que não é Copa dela Eu gostei dessa parte da canção ser em alemão Ficou bem, bem legal É, no GESC Tem uma certa cota de palavras na língua nativa Acho que isso é uma das coisas mais interessantes É, e bom que Ao contrário de como antigamente O Globo do Vision Eles não Dizem que tem que ser 100% Acho que cerca de 40% tem que ser na língua nativa E isso aí é uma coisa que a gente acha Bem interessante do GESC Eu achei que faltou ritmo Mas, não achei ruim não É, ela fica num ritmo só, né? Ela fica tudo Acho que faltou uma explosão É É É isso, tipo Enfim, essa aí foi a nossa opinião Aliás, porque a gente tem que dar nota, né? A nota Ai, gente Sete e meio Eu vou dar Seis e meio É, eu vou dar sete e meio Enfim, gente Essa aí foi a nossa opinião Obrigada por assistirem Contem vários comentários nos comentários O que você achou Na Pauline Da final de semana E da pra música O que você acha que pode melhorar O que você acha que eles podem fazer Para que possam E o evento que Vai enxergar Com certeza Se inscrevam no canal Nossas redes sociais Vocês estão lá embaixo Ativem o sininho Seguem a Ju também Que está ali na descrição Ela também Ela faz um vídeo muito legal E Obrigado por virem Dê like E vocês Que me ajudaram Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.